Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Dan Santos, estamos fazendo aqui essa live de uma forma de contribuir para esses tempos que estamos vivendo. Então vou começar higienizando as minhas mãos, um pouquinho de álcool gel. Acima de tudo, consciência, né? Consciência nesses tempos, como nos protegermos, como nos aumentar a nossa imunidade. Então estamos aqui para falar um pouquinho do Yoga. Então vamos lá. Yoga é uma prática milenar, tem aí seis mil anos. Não tem necessidade nenhuma de saber quem fundou o Yoga, quem iniciou, mas o Shiva é o criador mitológico do Yoga. Shiva era um dançarino, por isso que às vezes ele aparece com vários braços. Na verdade, os vários braços são para dar a ideia de movimento nessa representação. O filho mitológico dele é Ganesha. Ganesha é o elefante que tem a força do elefante de tirar da frente todos os obstáculos que a gente possa ter. Então vamos lá. Vamos nos conectar com as batidas do nosso coração. Vamos nos conectar com a nossa respiração. Então inspira grande, solta devagar, tranquilidade. Vamos nos conectar com as batidas do nosso coração. E é com muita gratidão que eu compartilho algumas pílulas de sabedoria da Yoga que a gente aprendeu. Falar um pouquinho da Yoga na minha vida. Eu moro aqui no Cambuci, pertinho do Parque da Climação. E quando eu mudei aqui para o prédio, a minha professora Rosana Grandini, gratidão imensa a ela sempre, ela que me levou para esse caminho do Yoga. Então eu trabalhava no mundo corporativo, comecei a prática do Yoga aqui no prédio, eram duas vezes por semana. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais por esse universo. Aí um dia a Rosana virou para mim e falou assim, Damião, eu vou ter que sair, né, parar um pouco com as aulas, com as práticas, porque eu preciso me dedicar um pouco mais ao meu espaço. Damião, eu queria que você assumisse essas aulas. Eu pensei, nossa, mas eu não tenho informação nenhuma. Ela falou assim, não, tem que ser super tranquilo, é super leve. Você já tem, né, todos os movimentos, os asanas, que são as posturas. Então hoje a gente vai fazer alguns movimentos bem tranquilos, bem leves, para a gente aquecer o nosso corpo e ter todo esse benefício dessa prática. Então o que a gente vai fazer? A gente vai verificar como é que está a nossa respiração. Só um segundinho, por favor, Cassiano. Cassiano, ele está aqui comigo, nós compartilhamos o nosso apartamento, né? Então, voltando um pouquinho então. A questão da prática do Yoga já era contínua aqui no prédio e aí a Rosana foi dedicar um pouco mais ao espaço dela, alguns estudos e tal, e pediu para que eu continuasse com a prática aqui no prédio. E aí eu fui atrás de me instrumentalizar para poder realmente me formar. E a minha formação como instrutor de Yoga foi na universidade. Então foram dois anos de estudos super importantes na minha vida. E aí a gente, enquanto grupo, né, continuou com a prática aqui no prédio. Recentemente tomou um volume um pouco maior. Eu saí do mundo corporativo ano passado. Então, e abriu uma empresa, Florescendo Ser, eu, a minha irmã, a Nivanda Maria e o Otoniel, que é o meu cunhado. E no Florescendo Ser temos várias práticas. Temos, por exemplo, mesa radiônica, que nesses tempos dá para ser feita à distância. Cursos de Reiki, de barras de Axis também. É um mundo, nossa, maravilhoso, que auxilia bastante. Então vamos lá. Falando um pouquinho mais do Yoga. Eu peço para que vocês façam somente o que for leve para vocês. Se eu tiver, por exemplo, com um incômodo no meu ombro e eu vou fazer este movimento, eu simplesmente não faço. Porque eu posso lesionar o meu ombro. Então, o que é muito importante? É muito importante a gente ter o foco de atenção dentro da gente. Eu sempre falo que o Yoga é da pele para dentro. Então vamos sentir, vamos perceber. Eu convido vocês, para iniciarmos a nossa prática, que vocês peguem apenas uma cadeira. Então eu vou me mover agora, eu vou para uma cadeira, porque uma cadeira é mais fácil, todo mundo tem em casa. Então, uma cadeira com um espaço mínimo ao redor, para que a gente possa se movimentar. Então, está aqui a minha cadeira. Nós vamos nos sentar. Vamos iniciar então. Esperar um pouquinho, né? O pessoal deve estar arrumando a cadeira em casa. Gratidão a todos por esse momento. Está compartilhando um pouquinho. Então, vamos lá. Todos sentados. O que a gente vai fazer? Repousar as mãos sobre as pernas. Pode encostar bem atrás, de uma forma bastante confortável. Relaxa os ombros. Relaxa os pés. Então, vamos lá. De uma forma bem confortável. Pode até fechar os olhos, se for o caso. Então, a gente vai inspirar grande. Solta o ar com tranquilidade, trazendo a sua atenção para essa respiração. Inspira grande. E solta, exala. Sempre inspira pelo nariz e exala pelo nariz com tranquilidade. Perceba. Traga a sua atenção para o seu corpo. Continue respirando. Inspira grande. Exala com tranquilidade. Traz a atenção para dentro de você. Agora, a gente vai inspirar e elevar um dos braços. Tanto faz o braço direito ou esquerdo. Porque no yoga, sempre que a gente fala de polaridade direita ou esquerda, a gente faz de um lado e repete o movimento do outro lado. Então, vamos lá. Desencosteia um pouquinho na cadeira. Inspira e eleva o braço. Mantenha o braço elevado. E aí, solta o ar, desce. Tranquilo. Vamos lá, do outro lado. Inspira e eleva. Solta com tranquilidade. Solta com tranquilidade. O ar, abaixo. Vamos fazer esse exercício, ou melhor, esse movimento, quatro vezes de cada lado. Vamos lá, ó. Um. Do outro lado. Dois. Sempre que for levantar o braço, inspira, enche o pulmão e a ar. Ao descer o movimento, solta o ar. Do outro lado. Mais três. Mais uma. Agora. O último, vamos lá. Solta o ar e relaxa. Solta os ombros. Solta os ombros laterais. Vamos, então, estender as mãos paralelas ao solo. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um movimento de rotação nos pulsos, nos punhos, bem grande, bem tranquilo. E vai percebendo, percebe. Se você sente alguma emoção, se você sente algum pensamento, traz aqui na frente do coração. Então, inspira e abre, 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 abre. Abre o peito. Abre o peito. Deixa esse centro cardíaco expandir. Volta. Relaxa. Solta. Tudo o que a gente está fazendo nesse momento, são movimentos que o nosso próprio corpo já nos permite. Então, vamos fazer uma flexão lateral. Relaxa o braço. Relaxa o seu outro. Solta. Inspira e eleva. Solta o ar. Desce lateral bem. Desce. Desce. Inspira e sobe. Desce. Do outro lado agora. Inspira e eleva. Solta o ar. Desce. Do outro lado. Inspira e volta. Desce. Vamos lá, mais quatro vezes, então. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspirou. Desce. Terceira. Solta. Inspirou. Desce. 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 A última. Vamos juntos. Então, ó. Inspira grande. Solta o ar. Inspirou. Voltando. Solta o ar. Desce. Do outro lado. Relaxou. Vamos mexer um pouquinho com as pernas? Podemos agora, então, esticar uma perna, a gente inspira, traz o pé. Exala, solta, inspira, exala, solta o ar. Inspirou, soltou, inspira, solta, mais uma vez, soltou e relaxou, solta a perna. Para o outro lado agora, esticou, inspira, solta o ar. Inspirou, solta com leveza. Inspira pelo nariz, solta pelo nariz. Uma vez, solta, na última, sai, pronto, tranquilidade. Agora a gente vai fazer uma torção. A gente vai fazer essa torção com a nossa coluna, mas vamos fazer de uma forma fluida. Então, vamos lá, a ideia é essa aqui, inspira e eleva, solta o ar, torce para um lado. Eu apoio no joelho e torceu, soltou o ar, inspira e eleva, para o outro lado. Solta o ar, coluna bem retinha. Inspirou, solta o ar, torce. Solta o ar, torce. Mais uma vez. Desce, solta o ar, torce. Mais uma. Desce, solta o ar, torce. Mais uma, para o outro lado. Inspira grande, solta o ar, torce. Última vez, vamos lá. Desce, solta o ar. Desce, solta o ar. Desce, solta o ar. Desce, solta o ar, torce. Desce, solta o ar. 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 solta, percebe os sons, solta o ar, espia grande, soltou, podemos agora nos levantar, então o que eu vou fazer? Vou levantar, vou deixar a minha cadeira aqui do lado, e aí eu tenho um pequeno espaço para que eu possa continuar com os movimentos. Então, vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, solta os braços, faz esse movimento lateral, deixa o braço bater no corpo, fica tranquilo, relaxa os ombros, relaxa a musculatura da face, relaxa o pescoço, vem diminuindo lentamente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar a nossa montanha, como é que eu monto a minha montanha? Eu passo o peso para frente, levanto os calcanharos do solo, venho para trás um pouquinho, opa, vamos lá, para frente, para trás, para frente, para trás, aí eu vou com meus artelhos agarrar o solo, os meus dedos dos pés estão criando raízes, e aí eu vou fortalecer a minha panturrilha, vou deixar a minha panturrilha ativa, eu vou soltar um pouquinho meus joelhos, para que eles não fiquem para trás, fortaleço e ativo as minhas coxas, encaixo o meu quadrilha, elevo a minha coluna, relaxo os ombros, aqui eu estou montando a minha montanha. Nesta postura, nessa posição, eu sou imóvel, tá? Então, ó, eu estou com o meu queixo relaxado, os músculos da face relaxados, relaxei os meus ombros, e eu estou aqui. O que a gente vai fazer agora? Podemos usar a cadeira, como apoio, reparem nos meus pés, eu vou trazer um dos pés, encostar no meu calcanhar, nas minhas mãos, eu vou fazer o mudrar da terra, mudrar é uma postura com as mãos, vou juntar o meu anelar com o meu dedão, e aqui eu vou fazer uma postura, onde eu possa, de equilíbrio, elevar a minha perna aqui na frente. Quem não estiver conseguindo, pode usar o apoio da cadeira, é bem tranquilo. Quem consegue, volta e faz o exercício, esse movimento de... Desfaz, relaxa, solta as pernas, solta as mãos. Vamos para o outro lado, então? Eu posso simplesmente me virar de costas, quem estiver em casa, e aí eu trago a cadeira para o lado de cá, para ficar mais fácil aqui na gravação, tá bom? Então vamos lá, montando a nossa montanha novamente, trazendo consciência para o nosso corpo. Perceba o seu corpo, desde os pés, a sola dos pés, venha subindo, destrava o joelho, encaixa o quadril, relaxa os ombros, olha num ponto fixo à frente, e vamos para o nosso mudrar. De terra, de terra, que realmente a terra, nossa energia, e dá um equilíbrio maior, mais fácil. Transfiro o peso para o outro lado, apoio levemente o meu pé na minha perna, já estou com o meu mudrar, para o outro lado, aqui, e aí eu vou levá-lo para a perna. E aqui nós temos o nosso equilíbrio. Lembrando que o equilíbrio, ele não é apenas físico, é um equilíbrio físico, também emocional, mental, olha num ponto fixo à frente, fica mais fácil. Quem não estiver conseguindo se equilibrar muito bem, não tem problema, apoia na cadeira, mas visualiza que está fazendo exercício, o movimento proposto, de uma forma bem bonita, bem tranquila. Solta, relaxa, solta as pernas. Vamos agora imaginar que a gente vai esticar os braços lateralmente, palmas das mãos ligadas para cima. Imagina que a gente tem dois pequenos sóis, um em cada mão. O que a gente vai fazer? Fecha os olhos e traz as mãos aqui, no coração. Sente esse sol, que ele vai aquecer o seu coração, essa energia, vai fluir no seu tronco, subir pela cabeça, descer pelo abdômen, até a ponta dos pés. E essa sensação de paz, tranquilidade, harmonia, reverbera, ou seja, ela sai de dentro de você e vai para a sua casa, para o local onde você está fazendo essa prática. E essa sensação de tranquilidade, harmonia, de paz, aumenta, aumenta, aumenta. E deixa a sua casa totalmente em harmonia, com tranquilidade e paz. Podemos agora, com os olhos, o que a gente vai fazer? Unir os dois dedões. Unir os dedões, a gente vai fazer esse mudra, que é, como se fosse um ramalhete. Imagina um ramalhete de flores. E aí você vai parar um pouquinho, fecha os olhos. Imagina um ramalhete de flores com um minuto nas suas mãos. E aí você vai fazer o quê? Pegar esse ramalhete de flores e oferecer para todos os seus vizinhos. Estende as mãos, estende as mãos à frente, solta-me e eletra. Abre o peito e visualiza que você está entregando uma flor para cada vizinho. Todo mundo vai sentir essa energia gostosa, de tranquilidade, de paz, de harmonia. Aí nós vamos unir as mãos lá em cima e trazer as mãos aqui à frente do nosso peito. Fecha um pouquinho. Fecha um pouquinho os olhos. Agradece. Agradece por esse momento, por estarmos todos conectados. E aí você relaxa, solta as suas mãos. Vamos então para uma pequena meditação. Mas antes disso, eu gostaria de convidar vocês a fazerem alguns pranayamas. O que são pranayamas? São alguns exercícios respiratórios. Então, podemos nos sentar. Relaxa as mãos e as pernas. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? Inspira grande. Solta pelo nariz, devagarzinho. Vai trazendo e percebendo a sua essência dentro de você mesmo. Perceba os seus pés, pernas. E vai inspirando grande. Solta devagarzinho. Perceba. Inspira grande. Solta devagar. Solta devagar. Mais de uma vez. Solta. Agora eu convido que você, com a sua mão esquerda, faça este movimento aqui. Uniu. O dedo indicador no vizinho. E deixa os outros três dedos aqui. Tá bom? O que a gente vai fazer? A respiração alternada. Tapa a narina. Esquerda. Inspira pela direita. Solta o ar pela direita. Inverte. Inspira pela narina esquerda. Solta o ar pela direita. Mais algumas vezes. Vamos lá. Cada um no seu tempo Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Agora a gente vai inspirar rápido e grande E soltá-lo três vezes Mais uma vez Mais uma vez Solta as mãos, as bochas, relaxa Inspira e exala algumas vezes No seu tempo Bem tranquilo Vamos lá Agora a gente vai inverter Vamos inspirar em três E soltar em uma vez Solta as mãos, bem tranquilo, bem relaxado Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Solta as mãos, bem relaxa, relaxa, solta, respira, relaxa, solta, expira grande Solta o ar Relaxa Inspira grande Sol Tranquilo Agora eu gostaria de convidá-los A um pequeno momento de relaxamento O que nós vamos fazer? Mantenham-se sentados Solta todo o corpo Vai sentindo que está solto Os ombros estão soltos O peito As coxas As pernas Os pés Repousa as mãos sobre as coxas Fecha seus olhos Continua bem A conexão com o seu coração Visualize Acima de sua cabeça Uma estrela de luz branca Um caudal de luz branca E essa luz Desce do topo da sua cabeça E vai iluminando cada parte do seu corpo Iniciando com o coro cabeludo Vai iluminando o seu cérebro Vai iluminando o seu cérebro Chega até as suas mãos Continua descendo pelo seu peito Desce pelo abdômen Desce pelo abdômen E ela vai penetrar no planeta Vai descendo pelo planeta Até o centro do planeta E essa luz volta Revigorada Mais forte Plena Sobe pela sola dos seus pés Preenche seus pés Contubilhas Sobe pelos joelhos Coxas Baixe o abdômen Sobe pelo seu peito Passa pelos seus braços Suas mãos Sobe pelo pescoço Preenche a sua cabeça E essa luz sobe Até aquela estrela de luz branca Acima da sua cabeça E esse fluxo de luz Aí interruta Desce Preenche cada espaço De soporte E ela sobe Com total tranquilidade E leveza Deixe esse fluxo de luz Correndo naturalmente Normalmente Desde a estrela de luz branca Até o centro do planeta Um fluxo de luz Tranquilo Enquanto isso Você percebe No seu corpo Uma maior harmonia Tranquilidade Leveza Agora vamos imaginar Um ponto de luz Bem no centro Da sua testa No meio No meio das sobrancelhas Acenda um ponto de luz Ali Nessa região E um outro ponto de luz Que envolve Todo o seu coração Esses dois pontos de luz Esses dois pontos de luz Se conectam E expandem Sinta Perceba E essa energia Se dissipa Com tranquilidade Agora você vai visualizar Outros dois pontos de luz Sem um Na região do seu fígado E outro na região do seu vaso Esses dois pontos Ficam Na lateral Aqui Do seu corpo Aonde acaba A última costela Então aqui a gente tem O fígado E o vaso Pode até Pôr a mão Se vocês quiserem E sinta Dois pontos de luz Aqui na frente Do seu cordão Esses dois pontos de luz Se conectam Se expandem E lentamente Se desce E agora vamos imaginar Outros dois pontos de luz Aqui atrás Nos rins Pode até colocar as mãos Se você quiser Visualize No lado direito No lado esquerdo Dois pontos de luz Que se expandem Se conectam E lentamente Se desce Podemos então Relaxar as mãos Sobre as coxas Mantenham esse Bem-estar De paz De paz De leveza E do centro Do seu coração Você vai expandir Essa luz Expande 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 Pelas ruas Dos bairros Capital O estado O país América do sul América central América do norte As Américas Totalmente iluminadas Expande Expande essa luz Para o continente Africano Europeu Oceania Extremo Oriente Ou seja Visualize o amado Planeta Terra Na frente de você Totalmente iluminada Expandindo 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 A tranquilidade A tranquilidade A harmonia A paz Visualize o nosso amado Planeta Terra Na sua tela mental Totalmente iluminada Faça agora Uma respiração Profunda Traga a sua consciência De volta Ao seu corpo Venha Arrugando lentamente Explique-se gostosamente Como um breve Despertar De uma noite Tranquila Reparatura Acorde lentamente Mexa seu corpo De acordo com a vontade Do seu corpo Mexa seu pescoço Seus braços Seus ombros Seus pés Acorde novamente Nos mantemos Sentados Inspira e eleva Os braços Acima Solta o ar E traga as mãos Aqui à frente Do peito Não encostamos Os dedões No peito Pois não estamos Em oração É apenas um Mudrar De respeito Toda essa prática Milenar Que é o yoga Fechamos os olhos Nos conectamos Com as partidas Do nosso coração A divindade Que habita Em mim Saúda A divindade Que habita Em ti Namastê Namastê Terminamos então A nossa prática É com imensa gratidão No meu coração Eu agradeço A todos Que puderam Nos acompanhar E nos seguir Tá bom? Vamos em frente Mantendo A consciência Na nossa consciência Temos tudo o que é preciso Temos tudo o que é preciso Para a gente Basta ter acesso Na consciência Então vamos lá Consciência Ficamos em casa Agradeço imensamente A cada um Que participou Um beijo Um beijo grande No coração De vocês Sintam-se Todos Abraçados Um abraço coletivo Muito grande Que vai Encher As casas De cada um De nós De alegria De Tranquilidade Tá bom? Namastê Gratidão Terminamos então a nossa transmissão Lembrando que é o Cassiano Que tá gravando Ele também é terapeuta corporal Estamos juntos O Florescendo o Ser Como eu já disse no início Tem aí Algumas práticas Que a gente pode Tá fazendo Mesmo à distância Nesses tempos de Eu chamo de retiro Eu chamo de retiro Por quê? Eu me retiro Da sociedade Por minha opção A minha consciência Me diz Que eu preciso ficar Em casa Então olha que bacana O outro lado da moeda O outro lado da moeda Que eu quero mostrar pra vocês É muito simples Há muito tempo Nós Enquanto humanidade Enquanto povo Que habita Todo esse planeta E é só o meu interessante Ponto de vista Tá? A gente Pedia muito Que todas as relações Fossem baseadas No amor Chegou o tempo Não importa Poder aquisitivo Não importa Ter Mais Ter menos Nesses momentos A gente pode compartilhar O amor É isso Uma ótima semana Vamos pessoal Temos agradecimentos aqui Agradecendo então A todo mundo A Cleide A Valéria A Giane E todo o pessoal Pedro Barbosa O Otoniel A Nivanda Todo mundo que participou Com a gente Tá bom? Um beijo grande No fundo de coração De cada um E vamos em frente A Dani Costa Ai que gostoso Olha eu tô com saudade De todo mundo Assim que essa Situação passar E vai passar rapidamente Eu quero chamar Todo mundo Pra um grande Abraço coletivo Imaginou que delícia A gente fazer Uma prática de yoga Lá no parque Do Ibirapuera Por exemplo No parque da aclimação Chamar todo mundo E gente Vamos programar Mais vezes sim Durante a semana Novidades estão vindo aí É só a gente acompanhar Pelo Florescendo o ser Tá bom? Gratidão aqui ao Cassiano E vamos que vamos Beijo gente Tchau, tchau